Essa é aquela indireta que é mais direta Vou se me procurar, mas duvido o que cê esperava O tamanho do não que eu vou te dar Beijou bem a cidade, pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou bem a cidade, pra esquecer não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Beijou bem a cidade, pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou bem a cidade, pra esquecer não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Oh, boda, boi! Parece que cê fez bom uso aí do tempo que pediu Saiu, bebeu, curtiu Dez baladas depois, olha quem manda um oi Um áudio em plena madrugada, com cheiro de saudade de cachaça Bem que eu já esperava, você me procurar Mas duvido o que cê esperava O tamanho do não que eu vou te dar Beijou bem a cidade, pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou bem a cidade, pra esquecer não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Beijou bem a cidade, pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou bem a cidade, pra esquecer não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Oh, resolve não, hein? Pode ir rodando de cidade em cidade Beija outra metade, quem sabe resolve Eu vou te ouvir Alô Diamante, alô Chibuí, alô Bastião, Arnaldo Bahia. Essa aqui todo gosta. Essa aqui todo gosta. Alô Diamante, alô Bastião, Arnaldo Bahia. Essa música é minha, música nova aqui agora, hein? O Uber. Essa tensão, a tensão. Esse triângulo de amor dessa vez eu tô forte. Música de Uber. Inédita. Atenção. Puxa de madeira. Pra ser passada, pode beijar na boca aí, hein? Pode sim. Puxa de um vazio. Estourado. Muito bem. Eu não imaginava te encontrar com outro beijador. E muito menos tiver te encontrado com alguém que não fosse eu. Parece um pesadelo, você anda sendo o outro. Beijando como nunca me beijou. Puxa de madeira. Tchau. Obrigado.